Você tem dificuldade em tolerar diversos tipos de sentimentos? Você já pensou que deveria se sentir apenas de uma forma a respeito de alguém ou de uma situação? Pois é, existem muitas pessoas que evitam novas situações, novos relacionamentos, porque não conseguem sentir apenas alegria ou satisfação plena. Por isso, no Chá e Terapia de hoje, eu quero te ajudar a tolerar um pouquinho mais os sentimentos mistos. A ambivalência das situações da vida é um desafio, eu sei disso. Podemos estar felizes e, ao mesmo tempo, preocupados. Podemos ter sentimentos mistos sobre os nossos relacionamentos, o nosso emprego, nossa aparência e tantas outras situações. O problema é que algumas pessoas entram em completo sofrimento porque acreditam que precisam ter apenas felicidade em tudo que fazem. E isso é um grande mito na nossa vida emocional. A busca por esta perfeição nos nossos sentimentos nos priva de viver de forma saudável os desafios da vida. É importante entendermos que perdas e ganhos fazem parte do pacote da vida. Tudo aquilo que nos propusermos a fazer trará ganhos e perdas, custo e benefício. Inclusive, algumas vezes, aprendemos a tolerar alguns custos porque entendemos que os benefícios são maiores. Nos acostumamos com esse misto de sentimentos é extremamente importante para a nossa saúde emocional. O que enfrentamos na vida não está livre de aspectos negativos. As pessoas que vivem o perfeccionismo existencial, elas querem a vida perfeita, querem o emprego perfeito, a casa perfeita, o casamento perfeito. E essas pessoas não entendem ainda que na vida não existe perfeição. As nossas escolhas trazem custos e benefícios e a maturidade nos ensina a aprender a ponderar de forma equilibrada a balança da vida. Por isso, o meu grande desafio para você esta semana é pense em quais sentimentos você não está tolerando e perceba se você está se tornando uma pessoa que busca a perfeição na vida emocional. Criar uma tolerância saudável aos sentimentos mistos é importante para você vencer de forma equilibrada os desafios da vida. Aprender a ver o mundo através de uma balança que pode suportar prós e contras é extremamente importante e dessa forma você perceberá que pode ir além daquilo que você sente. Eu fico por aqui desejando um bom restinho de semana para você. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma programação. Nos vemos no próximo Chá e Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho